Fala pessoal, tudo bem com vocês? Diego Ultron aqui É um prazer estar aqui novamente servindo vocês com mais um conteúdo Dessa vez um Martin Americano Custom DSRGC Esse violão pessoal, ele conta com o tampo sólido em spruce A lateral sólida em rosewood, fundo sólido em rosewood também, certo? Qual é o grande lance desse violão? A Martin produz violões que nem o Martin D28, que é um pouco mais caro, por exemplo Se vocês notarem o padrão dos veios desse violão Ele está um pouco menos homogêneo A gente não está aqui falando sobre questão de sonoridade Isso é muito relativo, você falar que um violão que tem os veios, as linhas mais homogêneas Ele eventualmente vai ser melhor, não é o caso Mas quando se faz a seleção das madeiras para determinados violões É analisado visualmente, além de outras formas de análise também Se vocês notarem, esse violão tranquilamente poderia ser um tampo utilizado por um Martin D28 Um Martin D18, por exemplo, um D16 Esse violão tem mais ou menos o mesmo nível de qualidade de um Martin D16 Muito seleto E ele provavelmente foi colocado num Custom Shop um pouco mais barato Por causa desse padrão que vocês conseguem ver que os veios são mais grossos, outros são mais finos Mas é um violão excepcional, não é mais fabricado também esse violão aqui Como eu falei, é um Custom Shop Eu quero mostrar para vocês um pouquinho do padrão de sonoridade acústica dele também Esse violão inclusive, lá nos Estados Unidos, como o pessoal já virou essa chave com relação a que sistema elétrico que vão colocar no violão Esse violão veio de forma acústica e depois foi colocado um Antenture Mic, aqui internamente E ali também, vocês podem ver, tá certo Eu falei sobre a questão da seleção de madeiras Porque é interessante que a gente consiga observar o porquê que um violão tão bom quanto esse aqui Esteja sendo cobrado mais barato, um violão para vender na casa de 12 mil reais mais ou menos Porquê que ele está custando 12 e não 25, 30, que nem um D28 E primeiro, ele é acetinado, não foi feito a parte do verniz ali, brilhoso E essa questão principalmente da seleção do tampo, como eu falei Ele é um pouquinho mais, não é tão homogêneo quanto seria no Martin D28, mais liso, tá certo E as cordas que estão nele são 011, poliweb da Elixir Vocês podem ver que ele não é bronze, nem fosfor bronze Aquela corda branquinha é a poliweb da Elixir, tá certo Vamos fazer um som para que vocês possam ter ideia do que se trata esse violão A gente está gravando ele com um iPhone 14 Pro Max E mais um microfone Rode também, que é um microfone bem legal da Rode Tá certo Vamos fazer um som aqui agora para que vocês tenham uma ideia E agora para que vocês tenham me? Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Pessoal, espero que tenham gostado mais desse vídeo. Se acharem que é interessante seguir o nosso canal, é só seguir e se inscrever no nosso canal. Pode comentar, pode fazer pergunta, curtir também. Abraço para todo mundo.